Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Vai lá na KTO, utiliza nosso código de desconto, porque vai começar mais um final de semana de rodada de campeonato brasileiro, de final de libertadores, de rodada de campeonatos internacionais. Então não perde tempo, a KTO te oferece todos os mercados. Lembra de apostar com responsabilidade, lembra que é para maiores de 18 anos. Mas se divirta, se divirta, porque a vida é uma só e, pô, dá um gostinho melhor, você tá ali vendo o joguinho, apostando uma grana que você pode perder, obviamente. Beleza, meu povo? Agora eu vou falar sobre o Unicão. Que eu tava vendo os números do Atlético na temporada, os números individuais dos jogadores pra essa reta final, e eu fiquei surpreso. Eu vou falar pra vocês porque eu fiquei surpreso. Olha isso aqui. Nas mais diversas estatísticas, tá? Primeiro do setor ofensivo em passes certos, ou seja, em uma zona mais pressionada, ninguém acerta mais passes do que o Unicão. Primeiro que mais finaliza e melhor finaliza no Atlético. Ou seja, não, segundo. Segundo que... Não, terceiro, foi mal. A letra tá pequena, gente. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Terceiro que mais finaliza e melhor finaliza no Atlético. Ou seja, tem uma... Entre todos os jogadores do Atlético, tem a melhor média de finalização atrás de dois jogadores. Acho que com o Edinho Julimar e o terceiro que mais finaliza. Segundo do setor ofensivo em desarmes. Essa estatística me impressionou muito. Porque a gente tem a impressão do Unicão como um jogador pouco competitivo. Mas só tá atrás do Agustin Canobi por pouco. É um dos jogadores que mais desarma no setor ofensivo do Atlético. A gente sabe como o setor ofensivo do Atlético, ele vem exigindo que os jogadores de frente tenham uma capacidade de pressão acima do que a gente tá acostumado. Então, mais uma estatística a favor do Unicão. Vamos lá. Segundo, o setor ofensivo em desarmes. Terceiro que mais acerta é cruzamentos. Aquele cruzamento diagonal que ele traz pra dentro, da direita pro centro, pra cruzar. Mais do que tradicional. O primeiro em viradas de jogo, uma característica muito importante pro Unicão. Acho que o Atlético é um time que pressiona bem, mas acho que o Atlético ainda é um time que ainda tem alguma dificuldade pra sair da pressão. Então, essa questão da virada de jogo é fundamental pro Atlético. O artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro junto ao Julimar e o segundo em chances criadas do furacão só atrás de Cuedes. Mas a pele, como tem números ali iguais, eu botei o Unicão em segundo. Então, assim, quando o Unicão chegou no Atlético, ele retornou ao Atlético, pra mim existia um desafio muito claro. Que era ter um Unicão próximo ao que a gente teve em 2021. Que ali foi a melhor versão do Unicão. O jogador que assumiu a responsabilidade foi o cara de um Atlético que bate na final da Copa do Brasil, que é campeão da Copa Sul-Americana. Tinha ótimos coadjuvantes, mas tinha o Unicão ali como seu principal protagonista. E isso foi visto também nos principais jogos, né? Por exemplo, o confronto contra o Bragantino, quem acaba fazendo gol da vitória, não foi o Unicão. E ele não conseguiu repetir nem perto do que ele foi de 2021, tanto no Cruzeiro quanto no São Paulo, e acaba voltando ao Atlético. E quando volta ao Atlético, fica muito claro qual é o segredo do Unicão. Parece brincadeira, parece superstição, parece algo que não condiz com a maneira que a gente vê futebol aqui, que é sempre tentando olhar de maneira muito mais factual, muito mais científica. Mas o Unicão é um jogador diferente com a camisa do Atlético. O Unicão é um jogador melhor com a camisa do Atlético. O Unicão é um jogador mais pronto com a camisa do Atlético. E eu acho que essa sustentação nos números que a gente viu, mas mais do que isso, a capacidade decisiva que ele mostra nessa reta final de temporada mostra que o Unicão do Atlético é muito melhor que o Unicão do São Paulo, que é muito melhor que o Unicão do Cruzeiro. Aí você vai me perguntar o porquê. Primeiro de tudo, acho que tem um fator tático nessa história como tudo. O Unicão é um jogador muito específico. Não é qualquer treinador que tem a posição ali que o Unicão se sente mais confortável, e mais do que isso. Não é qualquer treinador que sabe utilizar o Unicão nessa temporada. A gente teve o caso do Marti Varini, que foi um técnico que teve dificuldade de utilizar o Unicão. O Unicão é um ponta que não vai para um contra um, não tem esse confronto direto com o lateral. É muito mais um meia, então você precisa ter um lateral que ataque profundidade para quando o Unicão vier para dentro, ele ceder esse espaço pelo corredor externo. O Unicão é um cara que pisa muito na área, mas não tem recomposição, e a maioria dos pontos do futebol brasileiro hoje precisa de um grande grau de capacidade competitiva no jogo sem bola para corresponder às funções táticas que os treinadores botam hoje. Esses pontos. Então, assim, é um jogador difícil. É um jogador difícil. O fato é, para você ter o Unicão no time titular, você precisa de, primeiro, uma boa vontade do treinador, que você vai, naturalmente, abdicar ele de algumas funções. E, segundo, uma boa vontade do grupo, porque, de alguma maneira, vai ter que correr por ele. E, assim, primeiro de tudo, o Unicão só começa a dar certo no Atlético quando uma comissão que conhece o Unicão assume. Uma comissão que conhece o Unicão dos anos de ouro do Unicão, com lute e com auxiliares que estão, desde o Thiago Nunes, no comando do clube. Então, no final das contas, para o Unicão, o Atlético ter dado passos para o passado foi muito importante, porque sabiam como potencializar o jogador. Sabiam como tirar o melhor de um jogador que já entregou muito, mas a impressão que dava é que era uma peça rara ao ponto de não saberem utilizar. E não é uma peça rara, é o melhor jogador do Brasil, é uma peça muito específica. Então, quando você tem o lute chegando, quando você tem essa comissão assumindo mais as ideias dentro do Atlético, o próprio Paulo Autori, o Unicão se sente muito mais confortável. Acho que esse é um ponto fundamental. E o segundo, cara, vocês não acreditam, ou pelo menos muita gente duvida que, cara, o Unicão é um jogador que se sente muito mais confortável com a camisa do Atlético. O Unicão, ele sabe que é amado, o Unicão sabe que é querido, o Unicão sabe que faz a diferença, o Unicão sabe que é potente, o Unicão sabe que as coisas acontecem no clube. O Unicão se sente muito mais confortável, o grau de confiança do Unicão, ele cresce, ele cresce de maneira significativa. quando ele veste a camisa do Atlético. E a gente vê isso dentro de campo, tanto em números quanto em momentos decisivos. Essa sequência de gols em sequência do Unicão, em jogos, um atrás do outro, mostra isso. Unicão, novamente, assumindo uma responsabilidade que já foi dele, ele opta a sair do clube para tentar construir uma outra história legal em outro clube, acreditando que no Atlético, as coisas realmente já tinham acontecido. Mas, a real é que, desde a separação Atlético-Unicão, o Atlético perdeu quando o Unicão saiu, o Unicão perdeu quando saiu do Atlético. Hoje, eu acho que depois dessa reta final, seria até muito injusto a minha parte falar que eu não gostaria da permanência do Unicão, mas mais do que isso. A gente vai para um jogo decisivo contra o Fluminense no final de semana, tendo o Unicão como uma das nossas maiores esperanças de fazer a diferença, tendo o Unicão como uma das maiores esperanças de tirar coelhos da cartola no sentido de um Atlético mais próximo da vitória exatamente por essa capacidade decisiva do Unicão nos momentos mais decisivos, que inclusive já fez gol em Fluminense semifinal de Sul-Americana. Então, assim, o Unicão, para o momento quando a corda aperta, ele sabe o que fazer. O Unicão, para o momento quando as coisas são potencializadas no sentido de grau de decisão, de dificuldade, ele sabe o que fazer. Unicão é o cara de... É para cortar o fio vermelho, para cortar o fio azul, para cortar o fio preto. Ele tem esse sangue de gelo. Às vezes, muita gente fala que o Unicão é chato, que o Unicão é frio. No final das contas, o Unicão tem esse sangue de gelo, acho que dá para ver nos momentos mais decisivos. Então, assim, o Fluminense aqui não se cuide, porque... Não vou falar que o Prime é Unicão, mas o Unicão muito importante, dá para dizer que voltou sim. Valeu? Tamo junto, olha aí.